Ele subindo. Está subindo, irmãozinho. Sobe na árvore. Sobe aqui, sobe. Sobe aqui na árvore. Sobe, gatinho. Sobe. Isso, sobe. Sobe, minha, minha. Sobe. Sobe, vai. Sobe, sobe. Bonito, vai. Vamos subir. Vamos subir, vai. Isso, isso. Que lindo. Muito bem, subiu. Subiu. Vem cá, outro. Minha, minha. Vem cá, vem. Vem subir aqui com seu irmãozinho. E o cachorro está assustando. Ele não vai querer vir. Vem, gatinho. Olha o outro lá. Está subidinho lá. Vem, gatinho. Vem aqui comigo, vem. Vem cá, vem. Vem, minha, minha. Vem cá, minha. Vem cá. Vem cá. Vem aqui, gatinho. Gatinho, eu vou levar você lá com seu irmãozinho. Pode ser? Pode ser? Pode ser ele te levar lá com seu irmãozinho? Vem cá, vem. Vem aqui que eu vou levar com seu irmãozinho. Pode ser? Quer que seu irmãozinho... O teu irmãozinho está lá na outra árvore. Vem cá, vem. Vem. Vem cá, vem. 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 Vem aqui comigo, vem. Vem, eu vou te levar lá com seu irmãozinho. Pode ser? Pode ser com seu irmãozinho? Ah, você está meio alto. Vamos ver se eu consigo te pegar. Vamos lá. Vamos levar com seu irmãozinho. Vamos. Vamos. Vamos aqui, ó. Seu irmãozinho está lá em cima, olha. Ih, ele já desceu. Vamos subir lá com seu irmãozinho para eu te filmar? Ó. Aqui, ó. Aqui. Isso, lá o outro já subiu. Ah! Caiu. Vai, sobe, 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 sobe. Vai. Vai, sobe. Vai, sobe esses dois. Ih, não subiu. Sobe. Sobe na árvore. Sobe. Sobe. Vai, gatinho. Sobe. Gatinho, vamos. Vai, sobe. Sobe aí. Isso. Isso. Sobe. Sobe, gatinho. Sobe. Sobe, gatinho. Ih, não está querendo subir. Deixa eu dar uma ajuda para você subir. E aí, não está querendo subir. Sobe. 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 Sobe.